O youtuber e garoto propaganda de site de apostas Felipe Neto vem sendo detonado nas redes sociais nos últimos dias por uma razão muito simples. Ele está recebendo dinheiro a título de patrocínio do site de apostas Blaze, que por sua vez é acusado de uma série de irregularidades. Segundo as principais acusações, o site não honra os compromissos com os seus apostadores. E quando a pessoa supostamente ganha uma das apostas, ela praticamente não consegue contato para receber os valores dos prêmios. Na prática, a história é a seguinte, pessoal. A Blaze é um site de apostas que está sendo acusado de aplicar golpes nos seus usuários. O site trava quando a pessoa ganha. O saque do dinheiro não consegue ser realizado, entre outras coisas. Só que a Blaze patrocina vários influencers, entre eles o jogador Neymar e o Felipe Neto, esse último que ainda saiu em defesa da empresa. Bom, o Felipe Neto, nas suas redes sociais, ele se comporta como um verdadeiro paladino da moralidade. Ao contrário, ele já foi flagrado em diversas contradições e até em atitudes que podem ser consideradas criminosas. Bom, eu vou citar aqui o exemplo da época da pandemia em que ele condenava a pessoa a sair de casa quando havia uma determinação das autoridades para que a gente ficasse em casa, ficasse recluso por conta da pandemia, ao passo em que ele próprio saía para jogar futebol com seus companheiros, com seus amigos, colocando assim em risco a vida das pessoas. O que era considerado uma atitude criminosa para os decretos, para os padrões daquele momento que se estava vivendo. E aí, oito. Eu fiz isso. Tá aí, tô errado. Entra aí, você me interrompe, por favor. Eu me interrompe, por favor. Tá mandando eu desligar? Tá mandando eu desligar? Eu fiz isso aí, eu desligo há alguém, por favor. Você quer falar comigo, eu tô parando. Quem é você? Tá bairro pra... Ah, tá. Polícia, você? Não. Tá bairro pra... Mas por que você quer falar comigo? Só para você deixar ele à vontade Ele está à vontade, eu estou constrangendo de alguma coisa Não, eu estou filmando, ele é uma figura pública Ele é uma figura pública, irmão Hoje, dia 28, segunda-feira Bom, é isso aí Mesmo assim, ele nunca foi punido E nunca foi nem mesmo criticado Como deveria nas próprias redes sociais Ele também se comporta como um paladino político Em defesa da criminalidade representada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva Que hoje é o suposto presidente da república Na verdade, um boquirroto presidencial Que foi colocado no Palácio do Planalto Numa situação para lá de inusitada Quer dizer que até hoje, muitas pessoas suspeitam da eleição Que o conduziu à presidência da república Ele próprio parece não acreditar Felipe Neto, no entanto, é um defensor dessa imoralidade Que se processa no país Atualmente, e ataca tudo e a todos Que usam de alguma forma De comentários críticos Sobre a situação aí Do suposto governo Lula Claro que ele escolhe aqueles a quem ele vai responder Tudo a todos, entre aspas Porque ele ataca apenas aqueles que ele considera Que tem um número de seguidores Para lhe fazer cócegas Sua atitude é deplorável por várias razões E eu colocaria aqui a primeira delas Exatamente porque muita gente Ele tem 40 milhões de seguidores só no YouTube Muita gente segue a sua orientação Muita gente segue os seus conselhos Inclusive cegamente Simplesmente ele diz o que as pessoas devem fazer E aí as pessoas vão lá e fazem Ou seja, quando ele se posiciona Como garoto propagando Recebendo pagamento de uma empresa Suspeita de ilegalidades flagrantes Ele está induzindo essas pessoas A cair numa armadilha criminosa É um ato vil da parte dele É um ato vil para quem se importa Com a legalidade E também para um elemento que hoje É o maior influencer do Brasil no YouTube Que já foi inclusive entrevistado ao vivo No programa Jornal Nacional Da Rede Globo de televisão Poucas pessoas tiveram essa oportunidade Excetuando candidatos à presidência da República E o próprio Felipe Neto Então esse é o país que nós vivemos hoje Em que a pessoa que tem toda essa importância Que tem todo esse espaço na mídia Se posiciona como um incentivador Para que o cidadão comum Seja apanhado de uma flagrante armadilha De jogatina criminosa Num país que não admite o jogo Estou falando do jogo de azar O país não admite o jogo de azar Isso foi banido ainda nos anos 40 No governo do marechal Eurico Gaspar Dutra A pedido de sua esposa Mas também por conta de várias cartas Que ele recebia De pessoas cuja família Tinham sido destruídas Cujas famílias tinham sido destruídas Pela jogatina Então ele recebia essas cartas A esposa era muito religiosa Chegou a essa decisão Mandou a determinação Para o Congresso Nacional Que aprovou o banimento Do jogo de azar no Brasil Por isso acabaram-se os grandes cassinos Dos anos 30 e 40 aqui no país Esses jogos de azar Transmitidos online São todos registrados fora do Brasil Para fugir da lei brasileira E logicamente Para usurpar os direitos Da população do nosso país Finalmente Depois de muito tentar conseguir entender O título do livro de Flávio Moreira da Costa Um grande escritor aqui do país O país dos ponteiros desencontrados Esse é o nosso Brasil Felipe Neto Ao invés de ser ao menos questionado Foi condecorado pela Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Ele recebeu uma homenagem Do Legislativo Fluminense Por supostamente ajudar A combater fake news O que termina sendo Uma grande falácia Mas é uma excelente forma De tentar tapar o sol com a peneira Diante dos deslizes Do youtuber inconsequente Terra dos ponteiros contrários É o Brasil Tony Rodrigues Além da Notícia